E aí galerinha do meu canal, tudo bem com vocês aí? Então tá bom, aqui é a dicas do Adão que tá na área aí Tô gravando um vídeo aqui pra vocês Pra quem tem Citroën, esse aqui é o modelo exclusivo 2014 E ele é 1.6 automático e tal E eu comecei, eu reparei que ele tava com defeito naquela luz do cinto Não sei se vocês já repararam, é uma luzinha que fica acesa no painel aqui ó Vou mostrar pra vocês aqui, tá desligado o carro É uma luzinha que fica no painel piscando no cinto de segurança vermelhinho Quando você sai com o carro e fica piscando, tá pitando e piscando né Eu reparei que o meu tinha parado de acender e piscar Quando eu ando sem cinto aqui na rua de casa né Eu tirei, eu percebi que parou Eu procurei fusível, procurei um monte de coisa e não descobri o que que era né Aí eu vou mostrar pra vocês qual que era o defeito Eu procurei, mandei no grupo aí do Citroën do Brasil aí e tal E os meus colegas não conseguiram também ver Eu vi aqui ó, na parte de trás do banco de trás do carro Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui Banco do passageiro Cadê? Se eu vou conseguir mostrar aqui pra vocês É... Ah, cadê? Tem um fio aqui galera ó É um fiozinho, tá vendo ó É um conector Esse conector fica no banco traseiro Esse conector fica no banco traseiro aqui ó Fica preso aqui Porque ele vai lá no cinto de segurança No cinto de segurança Então a luzinha ela ficava acesa ou apagada. E não funcionava o sistema de segurança do cinto. Então se o seu carro tiver com esse defeito aí. Tiver falhando. Ou aceso demais ou piscando. Mesmo quando você coloca o cinto ou não acende. Dá uma olhadinha nessa parte de trás aí. Beleza? Então essa é a dica. Valeu!